Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Estamos com você com a nova análise da nossa série. Depois do que a Mel Mofolu disse, a reaproximação entre Emir e Efsun vai acelerar? Será que a Libsak Bejarafson fará com que Emir vá embora? Será que uma reaproximação começará entre a senhora Parvin e Efsun? Tudo isso e muito mais em nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações antes de passarmos para o nosso vídeo. Quando Efsun encontrou uma maneira e convenceu Emir a vir à clínica, o caos na clínica melhorou um pouco. No entanto, o fato de Emir não ter levado pacientes para a operação novamente colocou Efsun em uma situação difícil. Após os esforços de Efsun, a abordagem moderada de Emir resolveria as coisas na clínica. No entanto, quando a mãe de Efsun, Parvinanin, voltou à clínica, houve confusão. Tanto Efsun quanto Emir estão muito surpresos, especialmente quando a primeira ação de Parvinam é levar a Libsak para a clínica. Efsun, por outro lado, ficou mais irritada com sua mãe, pois pensou que seria revelado que ela conhecia a Libsak antes. No entanto, havia uma questão importante que ele não sabia. Embora o objetivo de Parvinanin fosse levantar o nome da clínica com a Libsak, por outro lado, era fazer com que Emir se interessasse por Efsun. Emir, que não gostou do diálogo de Libsak com as pessoas depois que ele se instalou na clínica, também ficou muito irritado depois que soube que Libsak usaria a sala de cirurgia. Especialmente a recusa de Amel Mtholu em fazer a cirurgia deixou Efsun e Emir muito irritados. Quando Emir e Efsun se encontraram com Amel Mtholu depois, o que Amel Mtholu disse afetou muito os dois. O ciúme de Emir por Efsun aumentará dia a dia quando Parvinanin também disser a Efsun para estar mais interessado em Libsak. No entanto, o ponto mais importante é que quando a Libsak está falando com Efsun, de repente, segurar e beijar Efsun quebrará toda a resistência de Emir. Embora Efsun não queira tal coisa, o fato de Emir testemunhar essa situação o fará reconsiderar sua estadia na clínica. À medida que Emir gradualmente começa a mostrar interesse em Efsun, ver Efsun e a Libsak se beijando revelará duas possibilidades. O primeiro pode se irritar com Efsun e acelerar o processo de saída da clínica. O segundo não vai querer deixar Efsun para a Libsak e uma guerra começará entre eles por Efsun. Efsun. Veremos juntos como o Emir sairá dessa situação difícil. No entanto, a segunda pessoa em uma situação difícil aqui será Efsun. Diante de uma situação que não quer, Efsun fará um grande esforço para se explicar. Ele terá que passar por um teste muito difícil contra o Emir. Afinal, não será fácil explicar que a Libsak se fez o beijo à força. Emir não dirá a Efsun a princípio que viu o que aconteceu. No entanto, Efsun estará em uma situação muito difícil quando ele disser que os viu-se beijando com Emir Ali. Se ele disser que conheceu Efsun Ali antes, será revelado que ele é cirurgião. É por isso que ele não vai encontrar uma maneira de contar a Emir o que aconteceu entre ele e Ali. Ele dirá que beijar com Ali é difícil, dizendo que Ali está bêbado. Embora o processo pareça fazer com que Emir fique na clínica, a atitude de Efsun será efetiva na saída de Emir. Caros seguidores, você pode compartilhar suas opiniões sobre nossa série na seção de comentários. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Vejo você em outros vídeos. Cuide-se. Adeus.